A Guerra de Independência do Brasil acabou em outubro de 1823, quando a Amazônia foi incorporada ao Império de Dom Pedro I com a ajuda de mercenários estrangeiros. Mas não demorou nem um ano para que o Império fosse abalado por uma nova revolução que desencadeou uma nova guerra civil, agora nas províncias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A Confederação do Equador foi um movimento rebelde de caráter liberal e federalista. O movimento reuniu diversos setores da população, que estavam insatisfeitos com os rumos da independência liderada por Dom Pedro I. Os rebeldes proclomaram a independência com relação ao Império do Brasil e a Confederação só não cresceu mais porque o Império conseguiu impedir tentativas de adesão na Bahia, no Maranhão e no Pará. Mas o ponto de partida e o palco principal dessa história é Recife. E é na capital mais rebelde do Império que nós vamos encontrar os personagens principais da Confederação do Equador. A história da independência do Brasil foi diferente em cada região do país. A peculiaridade de Pernambuco é que nessas províncias a luta pela independência começou na Revolução Pernambucana de 1817. Isso ajuda a explicar por que, desde o início, o Recife se tornou a capital mais rebelde do Império. Resumidamente, os rebeldes tomaram o poder por mais de dois meses e tentaram criar uma república unindo Pernambuco e as províncias vizinhas. Pode ser pouco tempo, mas foi suficiente para mudar a cabeça de muita gente, que viu que era possível enfrentar o rei e fundar um país com novas leis e instituições. Muitas pessoas tiveram contato pela primeira vez com as ideias liberais e iluministas e viram o governo revolucionário proclamar a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a extinção de privilégios de nobreza. Até as formas de tratamento mudaram em 1817. Uma lei do governo revolucionário aboliu todos os vossa excelência, ilustríssimos e afins, e definiu que todos se chamariam apenas de vós. A Revolução de 1817 foi derrotada pelas armas, mas deixou uma herança de insubordinação nas províncias onde aconteceu. Em 1820, aconteceu a Revolução do Porto, que foi o início do processo de independência no resto do Brasil. Em Pernambuco, este foi o momento do retorno dos líderes da Revolução de 1817, que estavam presos ou exilados e foram anistiados pelas Cortes de Lisboa. Na maior parte dos casos, os rebeldes de 1817 apoiaram a independência proclamada por Dom Pedro em 1822. Mas apoiaram apenas porque o príncipe garantiu que convocaria uma Assembleia para elaborar uma Constituição brasileira. Dom Pedro realmente convocou eleições e a Assembleia iniciou seus trabalhos no dia 3 de maio de 1823. Mas quando a oposição mostrou que tinha força na Assembleia, ele mandou os soldados cercarem o prédio, prendeu opositores e suspendeu a Constituinte. Este golpe de Dom Pedro I aconteceu na madrugada de 12 de novembro de 1823, e já no dia seguinte, ele anunciou que apresentaria sua própria Constituição ao país. O imperador reuniu um grupo de aliados para que fizessem uma Constituição sobre encomenda, e mandou exemplares para as câmeras municipais de todo o país, para que fizessem um juramento diante dela. A Constituição se baseava no que os deputados tinham discutido na Assembleia antes dela ser fechada. Mas Dom Pedro I tinha interferido no texto naquilo que mais importava para ele, a garantia de que no novo regime o imperador teria amplos poderes. Para garantir poderes a Dom Pedro I, a principal solução que seus aliados encontraram foi a criação de um quarto poder, o poder moderador. Quando foi apresentada, a Constituição de Dom Pedro I foi criticada por muitos brasileiros. Os pontos principais da discórdia eram os poderes que a Constituição dava a Dom Pedro I. Por exemplo, o poder de fechar o Congresso, o poder de escolher os senadores que tinham mandatos vitalícios, e o poder de nomear os presidentes das províncias, que eram os governadores da época. O fechamento da Assembleia tinha sido uma demonstração de que Dom Pedro poderia usar a força para calar a oposição. Por tudo isso, entre 1823 e 1824, cada vez mais pessoas que tinham apoiado a independência, passaram a ver o imperador com desconfiança, e isso em todo o país. Mas no Recife, a tradição rebelde de 1817 estava viva, e a reação foi a desobediência e a revolta. Dom Pedro I se mostrou intransigente com os liberais pernambucanos, nomeando como presidente da província Francisco Paes Barreto, o morgado do cabo. Era ninguém menos que o cara que tinha comandado as prisões e execuções dos revolucionários de 1817. Paes Barreto era simplesmente intragável para a maioria dos pernambucanos. Eles se recusaram a dar a posse ao presidente, e colocaram em seu lugar um dos rebeldes liberais que tinha lutado em 1817. Manuel de Carvalho Paes de Andrade, tinha ficado exilado nos Estados Unidos depois da Revolução. Ele tinha contatos internacionais e atuava na maçonaria. Os conflitos em Pernambuco se acirraram em março de 1824, quando Dom Pedro I mandou o mercenário inglês John Taylor para o Recife, com a missão de forçar e entregar o poder a Paes Barreto. Os pernambucanos não aceitaram a imposição e Taylor mandou bloquear o porto do Recife, de forma a provocar desabastecimento e fuga da população. O bloqueio acirrou os ânimos. Bem no momento em que chegava a Pernambuco a Constituição de 1824, com a ordem de que todos jurassem obediência. E aí que ganha força o líder mais influente dessa época, o Frei Joaquim de Amor Divino Caneca, o Frei Caneca. Frei Caneca teve um papel importante na Revolução de 1817. Passou anos preso em 1823. Fundou um jornal que defendia ideias liberais e federalistas, o Tips Pernambucano. Os artigos escritos nesse jornal e os discursos de Frei Caneca são os documentos mais importantes para entender as ideias e motivações da Confederação do Equador. O mais célebre desses discursos aconteceu em 6 de junho de 1824, menos de um mês antes do início do movimento, quando uma multidão se reuniu na Câmara Municipal do Recife para discutir se a Constituição de Dom Pedro I deveria ser jurada ou não. Frei Caneca foi convidado a dar seu parecer, já que ele era muito respeitado. E ele fez um longo discurso no qual declarou sua posição de que não se deve adotar nem jurar como Constituição do Império o projeto oferecido para este fim. Segundo ele, a Constituição é a ata do Pacto Social. Um projeto de Constituição feito pelo governante é um rascunho do Pacto Social. Segundo Frei Caneca, o povo tinha o direito de rejeitar a Constituição de Dom Pedro I, já que ela continha apenas a vontade do soberano. Além disso, Frei Caneca via vários problemas no projeto. Primeiro que a Constituição não garantia independência, porque não definia qual era o território do Império do Brasil e nada impedia que o Imperador herdasse o trono de Portugal e reunificasse os dois países. Segundo, que os poderes do Imperador eram excessivos. Frei Caneca chamou a Constituição de invenção maquiavélica e disse que o poder moderador era a chave mestra da opressão da nação brasileira, o garrote mais forte da liberdade dos povos. Terceiro, que ele anulava o poder das províncias, já que os presidentes eram nomeados pelo Imperador. Menos de um mês depois do discurso de Frei Caneca, no dia 2 de julho de 1824, Dom Pedro deu ordens para que acabasse o Cerco do Recife e mandou que os militares e mercenários retornassem ao Rio de Janeiro. Ele fez isso porque estava acontecendo uma guerra civil em Portugal e ele temia que o Rio de Janeiro fosse invadido por tropas portuguesas. De uma hora para outra, o Recife ficou sem as tropas leais a Dom Pedro I. E foi aí que os argumentos de Frei Caneca foram usados para proclamar a Confederação do Equador. Essa confederação foi proclamada por Paz de Andrade, que estava sendo pressionado há tempos por seus aliados. Eles não acreditavam mais que o Império do Brasil teria um regime liberal e federalista e pretenderiam tentar o caminho da independência. A proclamação recebeu a adesão das mesmas províncias que tinham se unido em 1817, mas tentativas de adesão aconteceram também no Maranhão, no Pará e na Bahia. Em Salvador, quem tentou proclamar a Confederação do Equador foram os soldados que tinham lutado na Guerra de Independência e que formavam o Batalhão de Periquitos. O levante do Batalhão de Periquitos resultou no assassinato do comandante das armas da Bahia e na fuga das autoridades para o interior. Em Pernambuco, a Guerra de Independência e a Confederação do Equador também colocaram em questão a discriminação de cor. E o grande personagem dessa história é um dos comandantes que ajudaram Dom Pedro a vencer a Confederação do Equador. Pedro da Silva Pedroso tinha sido comandante das tropas rebeldes que tomaram o Recife durante a Revolução de 1817. Quando foi anistiado pelas Cortes de Lisboa, em 1820, sua popularidade era tamanha que tanto as Cortes quanto Dom Pedro I passaram a tentar conquistar uma aliança com ele. Em 1822, Pedroso decidiu apoiar Dom Pedro I na Independência do Brasil e se tornou comandante militar da província depois de ser aclamado pelos batalhões de Pernambuco. Mas em 1823, ele voltou a ser preso, acusado de comandar um movimento armado que tomou o Recife por uma semana. O movimento exigiu poder para a população parda e preta e ficou conhecido como Pedrosada. O final surpreendente dessa história é que Pedroso foi solto por Dom Pedro I em 1824, com a condição de que ajudasse a derrotar a Confederação do Equador. Ou seja, a Confederação do Equador colocou em exércitos opostos os antigos aliados da Revolução de 1817. Com a ajuda de Pedroso e comandada pelo mercenário inglês Lord Cochrane, o exército do Império do Brasil venceu a Confederação do Equador rapidamente. As tropas imperiais entraram no Recife no dia 12 de setembro de 1824. Para punir os pernambucanos, o Império tirou da província uma grande parte do seu território, a comarca de São Francisco, que hoje faz parte da Bahia. Os principais líderes da Confederação do Equador foram condenados à morte em julgamentos sumários. Freikaneca foi um deles, mas na hora da execução, os carrascos se recusaram a cumprir a ordem de enforcá-lo, e isso mesmo sendo chibateados quando desobedeciam. A Confederação foi derrotada pelas armas, mas suas ideias continuaram vivas em Pernambuco, que continuou sendo palco de grandes revoluções ao longo do período imperial. Freikaneca continuou sendo lembrado como um exemplo de fidelidade à causa do federalismo e como símbolo da resistência ao autoritarismo de Dom Pedro I. A Confederação,